7 erros que te impedem de vender o seu artesanato. E esses erros podem estar prejudicando muito as suas vendas. Olá querida arteira do Clube Arte, eu sou Luciene Ferretti, sou professora de costura criativa e mentora de vendas para artesãs. E nessa aula eu vou te mostrar quais são os 7 principais erros que te pede de vender o seu artesanato. E já vou aproveitar também agora para te convidar para você seguir lá o meu Instagram. Vai lá conhecer Luciene Ferretti Ventura, onde ensina estratégia de vendas para você vender ainda muito mais o seu artesanato. Então, bora lá para a aula de hoje? Bem minha querida artesã, eu sei que embora você tenha muito talento, dedicação, que é realmente essencial para o sucesso, muitas artesãs cometem erros comuns que podem impedir o crescimento do seu negócio criativo. Por isso, nesta aula eu vou te ensinar os principais erros que a maioria das artesãs costumam cometer ao tentar vender os seus produtos artesanais. Então, eu vou fornecer também exemplos práticos para você já evitar esses erros e alcançar o sucesso no mercado artesanal, que é muito concorrido, não é mesmo? Se você está pronta para elevar o seu negócio artesanal para o próximo nível, nesta aula você vai descobrir como evitar esses obstáculos e criar um caminho claro de crescimento e muito sucesso. Então, bora lá para o erro número 1, que é a falta de definição de um público-alvo. É essencial você entender quem são os seus potenciais clientes para direcionar a sua comunicação e estratégia de vendas. Por exemplo, se você faz peças de decoração infantil, seu público-alvo quem é? Geralmente, provavelmente, são pais e mães em busca de produtos seguros e atrativos para os seus filhos. Ao definir claramente o seu público, você deve alinhar o seu conteúdo, a sua comunicação e também a abordagem para atrair clientes qualificados, interessados por suas peças artesanais. Agora, o erro número 2 é preços inadequados. Precificar corretamente seus produtos artesanais é fundamental para o seu trabalho. Seus preços devem refletir não apenas o custo dos materiais, mas também a mão de obra, o tempo, o esforço dedicado à criação de cada peça. Além, claro, de uma margem de lucro satisfatória e adequada. Por exemplo, se você faz bijuterias artesanais e únicas, seus preços devem refletir a exclusividade, a qualidade dessas peças, para que os clientes reconheçam o seu real valor. Agora, o erro número 3. Baixa qualidade dos produtos. A qualidade dos seus produtos é a base da sua reputação como artesão. Produtos mal acabados, materiais de baixa qualidade ou técnicas de produção inadequadas podem prejudicar muito a percepção de valor de suas criações. Por exemplo, se você faz peças de costura criativa, é super importante você garantir costura bem feita, tecidos de qualidade, um acabamento impecável para garantir a satisfação dos seus clientes. E isso vai incentivá-lo a recomendar os seus produtos para muitas outras pessoas. Agora, vamos para o erro número 4, que é a falta de divulgação. Mesmo que você tenha os melhores produtos do mercado, se as pessoas não souberem sobre esses produtos, não poderão comprá-los. Então, é muito importante você investir em estratégias de divulgação para aumentar a visibilidade dos seus produtos. Isso pode incluir o uso das redes sociais, posts patrocinados, você participar de feiras e eventos locais, colaborações de influenciadores também na sua marca e muito network. Claro, além das parcerias, entre outras formas de promover e divulgar também os seus produtos artesanais. Por exemplo, se você faz arte em cerâmica, você pode compartilhar fotos incríveis e encantadoras de suas criações nas redes sociais, participar de eventos de arte e também colaborar com profissionais de decoração para aumentar a exposição e atrair novos clientes. Erro número 5, atendimento inadequado. O atendimento ao cliente é a parte fundamental da experiência de compra e pode influenciar diretamente na satisfação e fidelização dos seus clientes. Responder prontamente as perguntas e preocupações dos clientes, fornecer informações detalhadas sobre os produtos e garantir uma experiência de compra envolvente, tranquila e sem problemas, são fundamentais para você conquistar a confiança do seu cliente. Por exemplo, se seu cliente entra em contato com você e ele está com alguma dúvida sobre algum produto, o que você tem que fazer? Responder de maneira rápida, cortês, gentil, oferecendo informações até adicionais do que ele está perguntando. Você dar uma assistência personalizada e assim vai ajudar ele a tomar a decisão de compra de uma forma muito mais eficaz. Erro número 6, a falta de diferenciação. No mercado artesanal é muito importante você se destacar através dos seus produtos. Isso mostra que seus produtos são únicos e diferentes da concorrência. Então, identificar e comunicar os seus diferenciais exclusivos vai poder ajudá-lo a atrair a atenção dos seus clientes e estabelecer assim a sua marca como uma escolha diferente e preferencial entre eles. Por exemplo, se você faz bolsas artesanais, você pode destacar o uso de materiais sustentáveis, técnicas de produção artesanais, o design dele exclusivo que as suas criações têm muito diferente do mercado. Assim você vai atrair clientes que buscam produtos únicos e de muita qualidade. Erro número 7, a ausência de presença online. No mundo digital de hoje, a presença online forte é essencial para alcançar um público mais amplo e assim expandir o seu negócio criativo. Um Instagram profissional com seu perfil ativo nas redes sociais e uma estratégia digital bem definida pode com certeza ajudar você a alcançar novos clientes e aumentar as suas vendas. Por exemplo, se você trabalha com papelaria artesanal, você pode criar um catálogo de produto para exibir os seus produtos artesanais de uma forma bem atrativa e intencional e assim compartilhar também tutoriais, dicas, gerar conexão através dos stories e de anúncios também direcionados para alcançar pessoas interessadas em sua arte, ou seja, no seu artesanato. Bem, esses são apenas alguns dos erros que você pode estar cometendo, tanto as artesãs como os artesanes e isso vai prejudicar muito as suas vendas. Mas é muito importante você lembrar que identificar e corrigir esses erros pode fazer toda a diferença no sucesso do seu negócio criativo. Ao evitar essas armadilhas comuns, você estará mais preparada para conquistar clientes, aumentar as suas vendas e alcançar o reconhecimento que você tanto quer e que seu trabalho tanto merece também. Então lembre-se, hein? Sempre de buscar um aprendizado contínuo e nunca desistir dos seus sonhos de empreender no mundo do artesanato pois nós estamos aqui para apoiá-la em cada passo desse caminho maravilhoso que você vai trilhar. Agora eu quero que você faça o seguinte, hein? Vai lá aqui embaixo e coloque nos comentários se você se identificou com algum desses erros e se você conhece alguém que está fazendo algo assim, sabe o que você vai fazer? Compartilhar esse vídeo com essa pessoa para que você possa ajudá-la a resolver esses problemas lá no seu Instagram, nas suas vendas, nos seus produtos artesanais. E claro, a gente se encontra na próxima aula. Um grande beijo, fica com Deus e até lá!